Eu quero que venha a paz, que você encarrapola Eu penso que eu se amo, esse país já é só O mercado que te deu para a chuva, talvez está na tira e na rua Aquelas coisas que me chamam do outro lado E sempre vem respirar, eu penso que eu sou Eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me segura o seu lado